Eu não quero te iludir, eu falo o que tu gosta de escutar Na hora do amor eu falo até que tu tá Ae fuck do mamé, aquele pick, aquelas coisas mena É só petar, tá bom pra você É pouco argumento e uma foda violenta Ele gosta que nós senta, senta, experimenta Ele gosta que nós senta, senta, experimenta Ele gosta que nós senta, senta, experimenta Vem cá xereca, dente que é pente, vem quente pra come você Vem cá xereca, dente que é pente, vem quente, vem quente Vem cá xereca, dente que é pente, vem quente pra come você Vem cá xereca, dente que é pente, vem quente pra come você Vem sentando, vem vem, vem sentando Vem sentando, vem, 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 vem sentando Eu piocando, ela bucetando, que ela tá gostando Eu piocando, ela bucetando Eu piocando, ela bucetando, que ela tá gostando Arthur Lopes que fala, né? Putaria que fala também Dizia! Só pancada É pouco argumento e uma foda violenta Ele gasta que nós senta, senta e experimenta Ele gasta que nós senta, senta e experimenta Vem cá xeré, vem cá xeré, é cadente, quer pente Vem quente pra come você Vem cá xeréia com a dente que é pente eh énorm... Vem cá xeréia com a dente que é pente, vem que te ... Probe você carralha Vem cá xeréia com a dente que é pente, vem que te pomplu E você, Vem puto, vem sentandoquele véritio Arthur Lopes que fala, né? Putaria que fala também Dizia! Tua pancada Arthur Lopes com respeito Dizia! Dizia! O futuro da pancela É na funk do momento, bota bota pra bombar